Fala Virgem, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Virgem. Pegue aquilo que você sentir que é para você, o que não ressoar. Solta para o Universo, lembrando sempre que as energias são gerais e são também atemporais. Não tente forçar nada, pode inverter os papéis, às vezes é para uma outra pessoa que você está lidando. E não force nada para você, se você sentir que está tudo bem para você, pegue aquilo que só fizer sentido. Aqui embaixo na descrição tem a relação dos decks que eu utilizo, tem outras informações adicionais. E tem também o link da Caixa Ritualística 2024, para você estar iniciando aí de uma forma brilhante, certo? Para você se proteger, para você se cuidar, sobre isso. Vamos lá. Virgem, boa sorte para vocês, virgem. Virgem, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Espera aí, gente. Deixa eu beber uma água, porque eu estou tossindo, que está um negócio agarrado aqui. Bebam água, porque está muito calor. Virgem, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Gente, cuidem do Chakra Laríngeo de vocês, tá? Pode ser que vocês comecem a sentir um pouco de inflamação de garganta, eu não estou sentindo. Mas eu não estava assim nas outras leituras, só agora começou a de vocês e eu fiquei assim. Vamos lá. O que mais? Virgem, minha energia, por favor. Opa! Já abrimos com ele. Temos aqui o Cavaleiro te trazendo alguma mensagem. Gente, deixa eu só fazer um negócio aqui rapidamente. Espera. Pronto. Vamos ver. O que mais? O Cavaleiro, ele não traz mensagens, ele traz uma revolução, né? Os livros. As soluções. A chave. O que a gente está falando aqui? Uma energia de milagres aqui acontecendo. Pode ser que a própria espiritualidade esteja te incentivando a começar algum estudo espiritual, tá? Essa energia do Cavaleiro é uma energia de Exu. Pode ser que se vocês avistarem cavalo, tiverem contato com o cavalo, pode ser um sinal aí. De novos estudos. É uma coisa de... Tá. O que mais? O que a gente está falando? Virgem. A estrela. Virgem, virgem. Você está sendo direcionado a estudar alguma coisa referente à parte espiritual. Ou a descobrir aspectos seus, seja de outras vidas, ou desvendar algumas coisas referentes à tua vida espiritual, à tua vida. Aquelas respostas que você tanto busca sobre a tua vida, né? Porque esses livros aqui me remetem a uma energia de segredos, né? Mas não são segredos assim, ah, a pessoa escondeu algo de mim. A gente vai ver com um tarô, mas até o momento eu não estou sentindo isso. Eu estou sentindo que você vai descobrir coisas de si que você nem imaginava, né? Ah, eu não sabia que eu... Que, sei lá, que eu gostava muito de desenhar, que eu gostava muito de pintar. Eu não sabia disso. Eu não tinha essa noção aqui. Eu não percebia isso. E aí, quando eu começo um estudo, quando eu começo um trabalho novo, eu estou vendo que eu estou num caminho que eu não imaginava. Gente, eu me encontrei. Eu me encontrei. Tem uma coisa de se encontrar aqui. A foice, o cão, a montanha, o jardim, o sol, o urso, a casa. Vamos entender melhor aqui, com o tarô da luz? Mas até o momento eu estou vendo uma energia muito boa, tá? Muito boa. Muito boa de, tipo assim, você querendo entender algum aspecto, para alguns, da própria vida que não compreendiam. E aí, chega a chance, sei lá, um estudo ou alguma coisa que vai te levar para compreender esse fato, essa situação. Então, a gente pode estar falando, por exemplo, quem eu fui em outras vidas, tá? Estou dando um exemplo assim. O que aconteceu comigo em outras vidas? Aí, você recebe, às vezes, um contato ou dá, ou você tem aquela sensação de, tipo, cara, eu vou correr atrás disso, vou procurar alguém que faz apometria, que faz alguma regressão, eu não sei, para poder saber. Porque aí, você vai ter, tendo essa resposta, você vai conseguir linkar uma coisa na outra e... Sabe, agir, saber como agir daqui para frente e ir ligando os pontos. Vamos ver aqui, tarô da luz. Essa leitura, até o momento, está bem... Está bem... Como é que se fala? É... Oh, meu Deus. Misteriosa. Deixa eu tirar mais uma aqui. Me vira uma outra coisa na cabeça. Sobre esse cavaleiro, por favor. O que esse cavaleiro está trazendo aí? O que ele quer falar? Mas ele está te dando uma solução aqui. Eu sinto isso. Esse cavaleiro, o que esse cavaleiro quer falar aqui? Um anel. Entendi. Entendi. Essa estrela... Nossa. Uh... Caramba, mano. Nossa, virgem. O caixão com a estrela. Me dá mais uma. A raposa. A cruz. Eita. Mais uma. Olha aí. O envelope. Que é uma energia de aviso. Tá. Vamos lá. Eu não descarto o que eu disse. Tá? Não vou descartar isso aqui. Mas aqui tem uma outra mensagem. Você vai receber uma informação, tá? Sobre alguma mudança que está acontecendo no seu campo. Ou que vai acontecer, né? Enfim. Essa mudança, para muitos, é espiritual. Essa mudança espiritual, essa mudança, ela é física também. Mas ela vem ou através do físico, ou através de alguma coisa que você gosta muito, tá? Para poder te realinhar com o teu propósito. Então, vamos supor que você está dentro... Você está num emprego, tá? Vou dar um exemplo mais prático. Você está em algum emprego. E nesse emprego, você começa a descobrir coisas que você não descobria, né? Que você não tinha conhecimento, né? Sobre esse trabalho, mas é no sentido negativo da coisa. E aí, a espiritualidade está te avisando. Eu sinto que isso aí não é para você. Não é para você esse trabalho. Não é para você essa casa. Não é para você esse relacionamento. Estou dando um exemplo geral. Porque a gente quer te dar algo no qual você consiga se comprometer e ter resultado através desse comprometimento. Então, a gente está falando de que vocês estão sendo livrados. Livrados. Não é só alinhados para uma nova situação. Também, óbvio. Mas, primeiro, vocês estão sendo livrados de alguma coisa aqui que não é legal. E que precisa realmente ser encerrado. Essa situação vai ser encerrada. Eu vejo que você já está sendo avisado sobre isso. Ou você vai ser avisado em breve. Mesma coisa. Eu estou pressentindo que eu estou numa casa e que eu não sei. Parece que eu não vou ficar muito tempo nessa casa. Você recebe uma proposta, você recebe alguma coisa aí, uma parceria, uma nova casa para você ver, para você comprar, para você alugar, se mudar e tal. Enfim, você começa a receber aparatos, você começa a ter mais conhecimento aqui para sair dessa casa. Começa a se planejar, estudar, para sair desta casa e ir para uma outra casa. E aí, quando você descobre o que aconteceu com a casa nova, você vai descobrir que é a casa que você estava. Estou dando exemplos. Porque é isso que eles estão passando aqui. De que a casa em que você estava passou, sei lá, teve uma infiltração, a casa foi destruída, teve que ser... Entendeu? E ali estava... Como se fosse a confirmação, assim, você foi avisado de que algo ruim aconteceria nessa casa e de que não é para você ficar, porque nessa outra casa que você se mudou já, você já está morando, é onde vem te trazer abertura, crescimento, expansão, pá. Então, eu repito, muitos estão sendo avisados de que um local, de que uma sociedade, de que alguma coisa que você já está suspeitando ou já está sendo intuído vai acontecer a tempo de você... Acontece quando você percebe que precisa sair de alguma coisa e precisa focar no seu espiritual aqui. Então, resumindo, tá? Foi bem complexa essa primeira parte. Doze minutos já falando só desse primeiro ponto. Vocês estão sendo preparados para alguma parceria. Tá? Como se fosse um elo que você está firmando com o teu mentor, com a tua mentoria. Só que até você chegar nesse elo, você tem que passar por uma situação aqui. Nossa, gente, pelo amor de Jesus Cristo, hein? Olha aí, sete de espadas, pulou aqui do nada no meu colo, com o cavaleiro de paus. Eita, meu Deus. Olha, virgem, tem uma coisa assim, seja esperto. Eu estou sentindo essa energia dos sete de espadas com o cavaleiro de paus, de audácia, de rapidez. Olha que doideira, a gente tem um cavaleiro aqui, né? E a gente tem um cavaleiro aqui também. Então, é como se fosse, novamente, energia de axu. Te dando essa sagacidade aqui. Por isso tem raposa. Uma sagacidade para você resolver uma questão antes que te peguem. Enfim, vamos ver aqui. Vamos ver. O que mais? Que leitura, hein? Aqui eles estão falando que está bem próximo, tá? É um ciclo de oito anos. Tem um ciclo de oito anos sendo encerrado aí. Para que você comece o ano de 2024, que é o ano oito. Regido pelo número oito. Regido por Saturno, de uma forma mais limpa. Mais equilibrada. Tá? Vamos ver. Tarô da luz, por favor. Virgem. Minha energia, por favor. Olha. Codependência. Oito de copas. Tá vendo o que eu falei? De vocês sendo avisados sobre alguma situação aí. E se retirando dessa situação há tempo. Codependência. Mais uma. Rei de paus. Áries. Leão. Sagitário. Mais uma. Ás de paus, que é a criação. Criação não. É a criação, tá certo? Então, aqui, é como se você estivesse mudando algum aspecto espiritual profundo aí. Mas, ao mesmo tempo, essa mudança acontece quando você fortalece um elo com o teu mentor. Com a tua mentoria. Eu tô vendo alguns sendo levados a se conectarem com o próprio mentor aqui, tá? Então, isso pode estar atrelado a algum tipo de mudança na carreira. Do nada, você começa a se identificar com alguma religião, com algum hábito. Quer dizer, não é do nada. Nada é do nada, né? Mas é aquela coisa assim, nossa, cara. Um milagre aconteceu na minha vida, em algum ponto, que agora eu vou manter essa energia. Sabe quando a gente tá assim? Quando a gente tá numa situação difícil e aí a gente faz uma oração. Não sei. Às vezes, até no momento de ira, a gente acaba... Engraçado, tem muito tempo que eu não faço isso. Graças a Deus. Mas, às vezes, em momentos muito difíceis da vida da gente, a gente questiona Deus, né? Porque Deus, ó Deus, não sei o quê. A gente culpa a espiritualidade. Só que você vai quebrar a cara aqui, virgem. Porque no momento em que você, talvez, culpe a espiritualidade, é no momento que ela vai provar que ela existe. Ela vai provar que ela existe aqui. Que ele existe, né? Que a espiritualidade existe. E esse rei de paus com as de paus, você vai ter noção da tua espiritualidade, que talvez antes você não acreditava tanto. num momento em que você achava que algo não seria solucionado. Entende? E aí você vai voltar a acreditar na tua fé, na tua espiritualidade. E você vai se trabalhar espiritualmente, profissionalmente, enfim. Mas, principalmente, espiritualmente, pra cuidar dessa energia. Então, a gente pode estar falando aqui de você fazendo um assentamento, de você ter no seu cantinho ali um altar, né? Você ter no seu espaço pra cuidar dessa energia. Ou você, rotineiramente, fazendo rituais, fazendo trabalhos espirituais. Não sei, trabalhos espirituais. Indo em algum local específico. Então, tem uma coisa, assim, de compromisso espiritual após você enfrentar... Após você questionar Deus. Vou até anotar isso aqui. Pra não esquecer e formar um título bacana. Beleza. E do que a gente tá falando? Rei de espadas. A gente tem lente de arcanjo Miguel aqui também. Mais uma. Nove de copas. Estabilidade. Ainda mais uma. Por favor. Sete de paus. Fé. Tá vendo? Falei de fé. Saiu aqui. Dez de copas. Seis de ouros. Dez de espadas. Rainha de espadas. Rei de copas. Cinco de espadas. Eu não sei em que momento você questionou o universo, não. A espiritualidade. Quem você acredita. Ou em que momento você desacreditou deles. Se você sempre desacreditou. Tá? Mas aqui eles estão falando o seguinte. Se você testou a gente. Tentou testar a gente de alguma maneira. Virgem. Aqui eu não tô vendo vingança espiritual. Nossa. Nada disso. Não é nesse sentido não. Mas eu vou provar pra você de que eu existo. Você vai começar a receber exatamente aquilo que você esperou do universo. Então, se eu espero uma estabilidade financeira e eu corro atrás. Pô, eu faço de tudo e eu não tenho resultado. Você vai começar a ter agora. Mas aqui eles estão te exigindo. Exigindo também. Beleza. Você me cobrou tanto. Eu tô aqui pra te mostrar que eu existo. Que eu quero trazer mudança pra tua vida. Mas você vai ter que manter isso. Então, eu tô vendo vocês se comprometendo espiritualmente. E agora que eu me toquei, né? A gente tem o rei de pausa e o alquimista. Então, se a gente estiver falando de alguém que tava assim. Passando por um perrengue emocional. Não conseguia soltar alguma relação. Ou alguma fase, né? No qual queriam ter alguém também. Ou se encontrar profissionalmente. Você vai ter toda uma base. O alquimista com o cavaleiro. Os livros, as soluções. Eu tô vendo você tendo uma base do teu mentor. A tua mentoria te trazendo, assim, ó. Um exemplar. Completo. De um restaurante. Vamos dizer assim. Tudo bonito e organizado. Pra você fazer a tua receita. Ó. A gente tá te dando tudo. Agora, tu tem que honrar o seu compromisso nessa situação. Entendeu? Então, assim. Você quer uma pessoa? A gente te dá. Mas tu tem que honrar. Hã? Tem alguns aqui. Trabalhando bastante com essa coisa de assentamento. De firmeza. Né? Se comprometendo espiritualmente aqui, tá, gente? Não é só uma linha espiritual, não. Mas eu digo assim. Entendendo essa importância dessa manutenção espiritual a partir de agora. Eu não sei se esse momento de questionamento sobre se Deus existe, se não existe. Sei lá o que aconteceu aqui. Foi num momento de rasteira. Alguém te deu uma rasteira e você fala assim. Putz. Eu depositei toda a minha fé, minha dedicação, não é isso? Aquela coisa. E a pessoa me passou a perna. Agora eu não acredito mais em nada. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí Deus vem te mostrar. É como se eles estivessem falando. Eles estão falando aqui comigo o seguinte, ô virgem. Não é que a espiritualidade te tirou de uma situação ou tirou algo de você. Por tirar. Era pra você aprender a dar valor a si mesmo, a sua fé. Vou dizer que você não tava dando. Nossa, tô com uma dor nas costas. Vamos ver o que mais. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tá abrindo com os videntes da luz, tá? Videntes da luz para virgem. Oito de copas. Olha aí. Olha isso. Olha bem essa carta aqui, gente. A gente tá falando de fé. De resgate de fé. Ó. Novamente o número oito aqui. Tinha saído o oito, sete e oito. Não sei se foi pra vocês que eu falei ou se foi pra peixe. Se eu não me lembro, porque eu vou falando as coisas e eu não me recordo. É, mas acho que tem o número oito aqui, ó. Exatamente. Então, tem uma coisa de há oito anos atrás, sete, oito anos atrás, alguma coisa aconteceu que fez você questionar o universo, tá? Ou desde os dezessete anos, ou desde os oito anos, sete anos, o que mais? Você começou a questionar muito. É bom o questionamento. Eu acho importante a gente questionar de onde é que a gente veio, por que certas coisas acontecem, só que chegou um momento aqui que vocês ficaram muito radicais, sabe? Vamos entender, o que mais? O louco. A gente tem dois arcanos maiores, até o momento, né? A gente tem energia de sagitário e aquário. Opa, calma. O que que a gente tá falando nesse ponto? Oito. De novo, o número oito, tá vendo? Muito forte o número oito, hein? Oito de espadas. Entendi. Mais uma. Ai, juros. É, vocês estão saindo de uma energia no qual vocês demoraram muito pra entender que não vale a pena alimentar, que é o quê? Eu não mereço recomeçar minha vida. Tem uma coisa de não merecimento aqui. De ficarem realmente aprisionados a ideias fixas, a mentalidades, ou porque vocês tiveram experiências que foram ilusórias. Aquela única experiência ou duas experiências que você teve na tua vida e que você se decepcionou, óbvio, independente do grau de intensidade, mas você se decepcionou, cada um tem a sua forma de se decepcionar, e você achou que, ah, não acredito mais no amor, não acredito mais em nada, não acredito mais na vida, não acredito em nada, fiquei cético, não acredito mais porcaria nenhuma, entendeu? Não acredito em nada, nem nada. Só que você não percebe, olha aqui, seis de copas. Tá vendo quando a gente fala de passado? Só que você não tava percebendo aqui, veja, que você tava alimentando uma codependência em cima dessas situações que não se concretizaram, que você depositou uma energia. Então, vamos supor que você um dia acreditou que fosse fechar uma sociedade com alguém específico, não fluiu. E você ficou com isso na tua cabeça. E aí, quando você começa um relacionamento, um trabalho, você não mantém um trabalho, você acha que todo mundo não vale nada, porque você teve uma ou duas experiências que foram uma merda, digo palavreado, mas foram horríveis. Aí você acha que tudo é ruim, entendeu? Então, essa codependência tá amplo, é amplo aqui. Ela pode estar relacionada à parte profissional, amorosa e tal, mas ela fala principalmente do elo que você colocou na tua energia, né? Ela o elo que você firmou consigo mesmo acreditando, sabe? Tipo, ah, eu acredito que inconscientemente, claro, não é conscientemente, eu acredito que se eu ficar preso a essas crenças, um dia eu vou encontrar uma pessoa. Não, você tá errado, tá errada. Então, é isso que você tá percebendo que você tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que voltar a acreditar nas coisas. Não foi por causa de uma decepção, olha aqui, quatro de paus, não foi por causa de uma decepção, duas, que você tem que existir no mundo. É isso que eu tô vendo aqui. A temperança. Gente, tem alguns aqui que vão começar a trabalhar realmente com essa questão espiritual, o julgamento e um pagem de espadas. Pode ser através de alguma ideia, através de algum encontro que vocês têm, um retiro, uma conversa, uma mensagem do seu mentor, alguma experiência espiritual que vocês têm, vocês vão se encontrar com o seu guia, principalmente, tá? Não assim, talvez, pra alguns, não tão de forma, assim, clara, visualizando, né, a energia. Mas, no decorrer do processo. Então, às vezes, é um estudo que você começa. Ah, eu quero começar um estudo de runas. Quero começar a ler sobre xamanismo. Eu quero começar um trabalho voltado pra linha de exu. Eu quero começar a trabalhar com bruxaria natural. Eu quero começar a trabalhar... Eu quero começar a ir na igreja. E num terreiro. Num templo budista. Alguma coisa que você começa, no sentido espiritual aqui, vai te libertar. Mas demorou muito pra você entender isso. Demorou muito aqui. Agora, um outro cenário que eles estão me mostrando é uma outra coisa. Alguns vão se encontrar espiritualmente longe de locais específicos. É como se, assim, eu vou criar minha própria forma de me relacionar com a espiritualidade. Porque eu me sinto apto a isso. Passei por muitas experiências, agora eu me sinto apto, apta a começar a trabalhar com espiritualidade. Ou a começar a ser um espiritualista nômade, como a gente chama, né? Sem depender de um local específico. Então, existe essa aval. Mas eu tô dizendo isso pra quem realmente se sente preparado. Quem não se sente, quem tá away na vida, é o contrário. Entendeu? É o contrário. Tá? Mais uma, por favor. Cavaleiro de espadas. Existe um chamado aqui pra você equilibrar os seus dois lados. Os seus dois lados. Lado luz, lado sombra, em alguma situação. Tem aqui. Tem aqui. Ai de pau. Três de espadas. Aqui a gente tem forte energia de sagitário, tá? Eita, meu Deus. Cinco de ouros. Por que que esses... Acho que eu entendi. Cinco de copas. Jesus Cristo. O que a gente tá falando nesse ponto? O que é isso? Quatro de copas. Os enamorados no fundo de deck. Dois de espadas, páginas de copas. Ah, entendi. Mais uma. O que que a gente tá falando aqui? Ai de espadas. A gente tem um ai de paus e um ai de espadas. Só que é engraçado porque todas essas energias, três de espadas, cinco de ouro, cinco de copos, quatro de copos, tá direcionada a parte dos livros. Então, entra naquela questão de expansão da consciência através de momentos de sofrimento. No momento, assim, que você vai ter que assumir que para começar alguma coisa, tá? Pra recomeçar a tua vida em algum aspecto espiritual, você tem que aceitar aquilo que não fluiu. Aquilo que não deu certo, aquilo que você perdeu, os seus momentos de frustração. Seja vindo de um relacionamento, seja o que você causou em alguma coisa, seja o que te causaram. Mas a vida é sempre, tá sempre nesse aspecto de tipo, meu irmão, é renovação, sabe? É renovação aqui. É renovação. Se eu não consigo aceitar que alguém foi embora da minha vida no sentido romântico, eu preciso entender que eu não posso manter ninguém grudado na minha energia. Eu tenho que ser autossuficiente aqui pra entender que a liberdade é mais importante que qualquer coisa. Eu não tô falando de libertinagem, eu tô falando de liberdade. Se eu tô numa situação profissional, num terreiro, num centro, numa igreja, num templo, em que eu passei por uma experiência negativa, eu preciso entender que não é mais esse caminho pra mim. De que eu posso ser uma pessoa independente espiritualmente de outras formas. E eu acho que é isso que vocês estão percebendo. E é justamente por isso que tem essas soluções aqui, com essa chave. Então, pode parecer clichê o que eu vou falar, mas as soluções, a resposta, as respostas estão dentro de vocês aqui. Vai ter muito virginiano, especificamente, que não vai em local nenhum, que não faz nada, assim, no sentido fora, mas consegue manter uma vida espiritual muito bem equilibrada. E se vocês estão buscando isso, primeiro vocês precisam passar por uma etapa, que é de consciência sobre tudo isso, e se não conseguem sozinhos, buscam ajuda pra poder surgir, pra entrar na etapa 2, na fase 2, 3, 4, enfim. Que é viver da forma como vocês querem viver, 10 de espadas. A limpeza, 3 de ouros, 2 de copas, os enamorados. Gente, aqui tem uma coisa, pautado bastante nessa questão de decepções referente a parcerias, de modo geral, tá? Não vou focar só em romance, não. Mas é vocês questionando por que que fulano fez isso, ou por que que não deu certo a relação. Sabe? Vocês questionando. Existe um questionamento, sim. Eu acho que é importante o questionamento, já falei sobre isso, dependendo do aspecto aqui, mas é importante. Mas, estando consciente, a gente precisa mudar. Rei de espadas, 7 de paus e um 9 de copas. Com esse monte de carta aqui. Vamos entender. Essa leitura tá bem espiritual, hein? 33 minutos, pela misericórdia. Pagem de ouros. Olha! Olha, eu falei! Eu falei 10 de copas. Virgem do céu. Caramba! Eu tô vendo a espiritualidade te provando que ela não te abandonou, mano. Me dá mais uma aí, por favor. A gente tá falando de uma nova coisa aqui que você tá criando. O julgamento. Aqui a gente tem a gente de escorpião. Eu sinto que você tá se libertando de algum tipo de estrutura emocional que você criou em algo que era suspeito. E você botou, investiu, falou, não, é a pessoa, é o trabalho, não sei o quê. E quando você vê, acaba a situação, você fica lá embaixo no chão, mas aí o universo vai... Aí você questiona, Deus, o universo vai te mandar uma outra coisa, mil vezes melhor. Nada é por acaso. 8 de copas. O que é que eu acabei de falar? Novamente, 8 de copas. Codependência. Então, você tá se libertando de uma energia de codependência emocional em alguma estrutura que era um págin. Mas, por algum motivo, essa semente desse págin aqui, ela foi afogada em alguma terra, em algum sentimento em excesso, em algum excesso de expectativas. Se afogou uma semente aqui. Isso pode ser lá no passado, mas o universo tá te dando uma nova situação de você soltar essa energia de codependência. O que é que a gente tá falando? Rainha de paus. Mais uma. Gente, minhas costas tão doendo. Pagem de paus. O mundo. Ah, eu ia falar isso. São as de copas. Sua fé está sendo resgatada pra alguns através de uma nova relação, de um novo estudo. Bato o pé nisso. Novo estudo espiritual aqui. Você tá se tornando uma pessoa mais comprometida com o seu caminho espiritual, quando você para de duvidar de quem tá do teu lado o tempo inteiro. Dá mais uma. Nove de copas. Gente, leitura perfeita. Virgem do céu. Per, per, feita. Nove de copas é a tua realização. De novo, duas vezes. Mano, tu vai ver aí, ó. A espiritualidade atuando de um jeito que você nem imagina. Duas vezes aqui. Gente, que leitura. Aqui, o que eu quero dizer, ó. O Hierofante, a Língia de Touro. Rainha de Espadas, o Mago. Três de copas. Exato. Seis de paus, o sucesso. Aqui, eu não tô falando que alguns virginianos são mal agradecidos. Sabe aquela coisa? Ah, eu sou mal agradecido. Não dou valor. Não é sobre não dar valor. É sobre você. Claro. Chegou o momento que você tava lá, se dedicando. Chegou o momento que você tomou tanto que você cansou de acreditar nas situações, nas pessoas. Mas o universo tá falando o seguinte. Segura mais um pouco aí, porque eu tô te enviando uma situação. Que vai provar que eu existo. E aqui é um trabalho, é um relacionamento. É uma fase nova pra você. Independente aqui. Não desista. Eles estão falando pra vocês não desistirem. Alguns aqui fizeram alguma oração pra Arcanjo Miguel. Se não, estão fazendo a oração de Arcanjo Miguel, tá? Mas eu tô vendo Arcanjo Miguel aqui coladinho com vocês, mostrando que não é pra vocês desistirem dessa energia, tá? Vamos ver aqui com o Ho'oponopono uma mensagem, por favor. Ó. Opa. Ó, o sopro da ventania. Significa que tudo será limpo e levado pelas forças dos ventos. A natureza com sua energia leva as memórias ruins. Limpe e purifique. Exatamente. Faz sentido também com a mensagem, com o que eu disse, né? A energia flui para onde a atenção vai. O que tem prendido a sua atenção atualmente? Você tá olhando pra onde? Pro que você deseja cocriar ou pro passado? Com dependência. O silêncio é uma cura. Significa que se eu estou em paz, estou conectado com o todo. Com o universo. Essa conexão é um estado de cura. Então, tente, tente ao máximo fazer coisas aí que você consiga silenciar a sua mente, a sua energia, tá? Pra que você volte a esse estado de equilíbrio aqui. Ou pra que, de fato, você se reequilibre. Certo, virgem? É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.